Ah, esse mundinho pantanoso do MMA moderno. Há algum tempo, quando se descobriu que socos e chutes não necessariamente vendem lutas por si só, que conteúdo, histórias bem contadas, personalidade e proximidade com o público são fundamentais para fechar o combo, o escopo da profissão mudou. Ainda mais com as redes sociais virando o principal meio de comunicação do planeta. Todo mundo teve que entrar na dança para buscar o seu lugar ao sol. Afinal, já que o cara vai tomar soco na cara e correr risco de danificar o cérebro, vamos maximizar a renda, certo? Acontece que o mundo da criatividade é muito diferente do mundo do alto rendimento esportivo. Não há bem uma cartilha, um manual a ser seguido. Como você explica carisma? Uns tentam pelo humor, outros vão pelo caminho da ofensa, da agressividade, tem o trabalho técnico, análise de lutas, outros focam no setor comportamental, dia a dia, família, relacionamentos, comida, a maioria copia alguém. Keith Lee, ex-atleta do Bellator, virou uma grande estrela do TikTok fazendo revisão de comida. O meu ponto é que todo mundo está fazendo alguma coisa. Quem não está, simplesmente atenta contra a própria carreira. Não se esqueçam que esse é o jogo da atenção. E a linha entre o bom gosto, o conteúdo bacana e o excesso, o constrangimento, a repulsa, é das mais tênues, é meio tentativa e erro. Mas, de novo, não há receita de bolo. Sean Strickland, por exemplo, se destacou expondo, sem medo de repercussão, as opiniões mais politicamente incorretas possíveis. E num mundo onde muita gente está de saco cheio da hipersensibilidade, o perfil ganhou tração. Detalhe, o fenômeno só é possível porque o presidente do UFC, Dana White, tem uma política de liberdade de expressão. Se fosse qualquer outro, Strickland poderia ter sido demitido há muito tempo. Agora, naturalmente, quanto mais você se expõe, mais vulnerável você fica a todo tipo de ataque e julgamento. Aí entra uma questão de estômago e temperamento. Se você é diferente da maioria dos humanos e suporta constante escrutínio e avacalhação, e dinheiro é mais importante que paz de espírito e privacidade, quanto mais exposição, melhor. A família mais famosa dos Estados Unidos é provavelmente a Kardashian, cuja mãe transformou a vida das filhas num reality show. Por lá, elas são igualmente amadas e odiadas. Mas todo mundo conhece de core salteado os seus relacionamentos, personalidades e histórias. Dizem, inclusive, que o vídeo de uma das filhas transando com o cantor foi vazado pela própria mãe pra alavancar a notoriedade do clã. Então, meu camarada, se você não tem certas travas sociais, limites éticos, imorais e tal, meio que vale tudo. Ao mesmo tempo, se você quer preservar a sua família e relações íntimas, quanto menos exposição, compartilhamento com terceiros, melhor. O próprio Strickland tá num namoro longo e diz que faz o possível e o impossível pra esconder a moça da comunidade do MMA. Porque quanto mais ele cresce vencendo lutas e dando opiniões polêmicas, maior o interesse por ela. Ela pode, inclusive, virar um alvo de quem não gosta do cara. Pois bem, a treta do momento é a seguinte. Ian Gary, prodígio irlandês de 26 anos, invicto em 13 lutas de MMA, e que fará agora, no UFC 296, do próximo dia 16, contra Vicente Luke, a maior luta da sua carreira, é casado com a influencer inglesa, filha de brasileira, Laila Machado. A moça, inclusive, é repórter do Karate Combate, faz as entrevistas pós-luta, já produziu conteúdo pro próprio UFC na Inglaterra e pro evento local, Cage Warriors. Antes, trabalhava com futebol, tem fotos lá no seu Instagram entrevistando o Neymar e o Kaká, por exemplo. Como a relação é bem exposta, eles produzem conteúdo juntos, afinal, são profissionais de certo destaque, aquela galera que gosta de viver a vida alheia, e verdade seja dita, esse conteúdo é produzido exatamente pra arrancar conteúdo desses, funciona como uma via de mão dupla, começou a notar certos comportamentos. Quando a Laila posta uma foto sensual, Gary é cobrado. O fato dela ter 40 anos e ele 26 também chamou atenção. Aí cavaram que em 2010 ela escreveu um audiolivro chamado How to be a WEG, que em tradução livre seria algo do tipo como virar esposa de um jogador de futebol ou de um atleta profissional. E na Inglaterra, o termo WEG não é simplesmente esposa de atleta, é algo extremamente pejorativo, tipo interesseira profissional. Também descobriram que o ex-marido da Laila, com quem ela tem um filho, é o nutricionista do Ian Gary. Mandaram até que todo mundo mora junto, informação que a Laila desmentiu. Gary também conta a risadas uma história de que tava com ela num elevador, quando o Hans Atkimaev entrou com a esposa, e a Laila o incitou a sair da porrada com o cara ali dentro mesmo. Gary naturalmente não fez nada, e ela o chamou de maricas depois que saíram do elevador. Aí somam tudo isso ao fato de ele ter adotado o nome dela depois do casamento, né? Hoje ele é o Ian Gary Machado, e já criou-se a narrativa de que o cara é um pau-mandado, fantoche de uma esposa tóxica e emocionalmente controladora. Como se ela, a mais velha e experiente, botou um feitiço no garoto novo inexperiente, algo que nenhum de nós que não convive com os caras pode afirmar. O casal ainda publicou um vídeo repercutindo todas essas críticas. Vídeo, claro, que busca views. Gary, que tá prestes a lutar, disse que não tem tempo pra se preocupar com tudo isso. Laila, então, respondeu que vai chorar nos braços do ex-marido. A proporção, claro, só aumentou. Sean Strickland, um cara que protege o seu relacionamento, mas mete o bedelho no dos outros, que não fazem a mesma coisa, compartilhou os seus dois centavos sobre a situação, abre aspas. Pessoal, nunca falo sobre a esposa de ninguém, mas isso não tá certo. Ela é uma sucubus. Você tem que fugir, cara. A gente te arruma dezenas de mulheres. Você tem que puxar a corda. Eu tô aqui pra você. A comunidade do MMA tá do seu lado. Vejam, é o campeão do UFC, e a reação dele reverberou em todos os sites e canais especializados. Detalhe, sucubus é um demônio em forma feminina. Na sequência, Gary e Laila ameaçaram o Strickland e outros produtores de conteúdo de processos legais. O campeão ficou puto e xingou o casal, as dames vazaram e a bola de neve cresceu. Esse conteúdo é bom pra união entre os dois e, consequentemente, pro filho que tem juntos? Definitivamente, não. Não há nada mais danoso e instável do que um relacionamento que sofre escrutínio público. Comercializar, transformar uma união em reality show é complicadíssimo. Mas, se o objetivo final é atenção e dinheiro, do departamento de não há má publicidade, a expectativa pra luta contra o Vicente Luque acabou de aumentar pra muita gente. Porque controvérsia familiar, sexual, é tudo que o povo que se nutre da vida alheia mais gosta de consumir. E olha só a situação. Com o drama, o Ian Gary já tem rivalidades estabelecidas com o Leon Edwards, com quem treinava na Team Renegade na Inglaterra e foi expulso da academia, e agora com o Sean Strickland. Passa expresso, com o campeão até 77 e até 84 quilos. Enfim, só torço pra que não se tornem os Kardashian do MMA, uma família que, sim, gerou bilhões de dólares, mas também sete divórcios, três separações, muitos vazios e alienação parental. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa treta toda? Há limite pra produção de conteúdo? É melhor não misturar as coisas? Ou é dar a cabeça de todo mundo, de cada um, o que vale no final é o resultado? Qual é a sua opinião? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Não deixa essa janela sem clicar no like, na mãozinha positiva, por favor. E a forma de você retribuir o nosso trabalho também não perde o podcast dessa semana em que eu e o Lucas Carrano fizemos uma prévia. Analisamos o Fight Night do próximo sábado, que é o melhor Fight Night do ano e tá cheio, né? De cabo a rabo, tem lutas maravilhosas, vale a pena. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. E até amanhã.